Jesus me tirou do cativeiro Se nos tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador Se você está neste cativeiro Jesus tem poder pra te libertar Mas Jesus quer falar contigo Ele veio para os prisioneiros e os cativos Jesus me tirou do cativeiro Sim, me tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador Jesus nos tirou do cativeiro Sim, nos tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador Mas Jesus quer te tirar deste cativeiro Ele quer fazer de você Um vaso nas mãos do oleiro O cativeiro é este mundo de horror Hoje sou livre para cantar e bem Vamos dizer ao Senhor Jesus me tirou do cativeiro Sim, me tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador Jesus nos tirou do cativeiro Sim, nos tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador O libertador Quantos que ainda estão neste cativeiro Sem paz e sem amor que desespero Mas Jesus é o libertador Mas Jesus é o libertador Mas Jesus é o libertador Das vidas Ele salva e também cura E dá guarida Jesus me tirou do cativeiro Sim, me tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador Jesus nos tirou do cativeiro Sim, nos tirou Vamos dizer ao mundo inteiro que ele é O libertador